Alô galera do Voa Maceió, tá certo? Hoje a gente tá aqui no bairro do Pontal da Barra, na capital alagoana. É o último bairro turístico da capital, no sentido de quem vai aí pra Barra Nova, Massagueira, Francês. E é um bairro belíssimo, tá? Belíssimo, belíssimo pra quem quer conhecer o melhor do nosso artesanato e também experimentar a nossa culinária. Vale muito a pena conferir você que tá passando aí pela capital alagoana, aqui o Pontal da Barra. Vamos visitar o Pontal com a gente. Pessoal, como um saco vazio não pá de pé, a gente vai fazer uma pausa aqui pra almoçar um peixe frito delicioso. Aguarda aí, viu? Bom, galera, depois da pausa pro almoço, né, o peixinho esperto aqui que tava delicioso, né, a gente percorrendo aqui pela via principal e tal, o que a gente achou uma bela galeria, cara. Galeria muito bacana, com artesanato, brindes, né, lembrancinhas que a galera gosta de levar pra família e tal. Muito, 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 muito bacana. Muito legal mesmo pra visitar. Inclusive aqui nesse local que a gente tá agora, tem ponto de apoio pra caixa eletrônico, lanchonete, enfim. É bem, bem legal mesmo. Você visita o bairro tendo toda a estrutura pra aproveitar muito bem o passeio, tá? Além dessa galeria, em toda a rua principal do Pontal, você vai encontrar lojinhas como essa, né, onde vende todo tipo de souvenir e do artesanato alagoano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, esse foi o nosso passeio pelo Pontal da Barra. Vale muito a pena você, depois de um dia de praia, vir aqui almoçar, comer um peixinho frito como esse que a gente comeu e depois aproveitar pra conhecer as lojinhas, né? Tem lojas de artesanatos aqui pra todo tipo e pra todo bolso. Desde lembrancinhas de R$2,00, R$5,00, até obras mais elaboradas de R$1.000,00, R$2.000,00, que são belíssimas. Vale a pena conhecer mesmo. Lembrando também que daqui parte o passeio pras nove ilhas. É um passeio que é feito aqui pela Lagoa, pelas Lagoas, na verdade, aqui de Maceió. E você conhece aí vários lugares também muito bonitos. Nós vamos fazer esse passeio em breve, fique atento aí. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu, galera. E acessa aí o Voar Maceió. Beleza? Se inscreve aí no canal, dá um like. Valeu, um abraço. Tchau.